Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz ali pessoal pra lavar toda a minha sala, eu lavei e vocês vão ver aqui o trabalho que deu porque tem momentos que é só lavando mesmo pra ficar com aquele aspecto maravilhoso, porque não adianta só passar o pano tem momento que tem que lavar, vocês sabem aí né? e eu quero mostrar antes de seguir para o vídeo é o bolo que eu estou fazendo, estou fazendo dois formatos é tipo uns pão de queijo e tá ficando um cheiro maravilhoso aqui na casa e já estão pertinho disso aí, eu vou mostrar aqui pra vocês e na sequência acompanho o vídeo que eu fiz ali, é da lavagem ali da sala, lavando mesmo vamos lá ver esse bolo, como é que tá ficando aqui ó, em primeiríssima mão eu vou, opa, acender aqui a luz olha aí pessoal tá quente mostrando aqui, deixa eu ver se sem a luz fica bom olha aí ó esse daqui é tipo pãozinho de queijo e esse daqui é outro formato o cheiro tá maravilhoso já estão dourados no ponto de tirar agora vamos para o vídeo tá quente tá quente tá quente tá quente tá quente tá quente Vamos lá. 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 Vamos lá.